A patroa colocou aí, vamos lá, Evelyn Oliveira, Antônio, a minha Bully só utilizou a sua marca Baby, agora preciso alterar o produto para adulto, fiquei confusa em qual opção oferecer agora, se a marca ou a performance, aí Antônio, tá contigo? Você pode usar qualquer uma das duas, depende muito do objetivo que você tem com o cão, por exemplo, o Vinícius, eu vi que ele tá aqui na live, o Vinícius Barbosa, dono do Salomão, eu sei que ele usa Max, porque o cachorro dele participa de campeonato, então ele tem um objetivo, tá, ele quer deixar o cachorro pronto para uma competição, como se fosse um campeonato de fisiculturismo, Agora, se você tem o objetivo só de manter o cachorro naquele físico que ele já tá, pode usar a performance normal, tá, é importante também para você evoluir o dog, não só a alimentação, a alimentação é um ponto, né, mas você tem que ter também uma certa atividade física com o cachorro, ele tem que movimentar essa musculatura, vamos dizer assim, ele tem que quebrar fibra para construir fibra, né, então se você conseguir fazer um exercício com o cachorro e colocar uma alimentação dessa de alto nível, o resultado vai ser ainda muito maior, tá, porque a Max, por exemplo, qual que é a base proteica dela? Ela é farinha de vísceras de frango e ela é grúten do milho, por exemplo, só com a farinha de vísceras de frango, a gente não conseguiria bater os 38% porque excede os níveis minerais, então pela legislação do Ministério da Agricultura não daria certo, então a gente usa também a proteína do grúten do milho. tá, que é uma boa proteína, aí a gente bate os 38% e fica de alta absorção, o produto ficou fantástico, verdade, porque eu vejo o pessoal fazer muita manobra na questão, vamos dizer assim, manobra entre aspas, né, na questão nutricional e às vezes dá muito pescoço de frango para o cachorro, mas tem algumas coisas que você dá, por exemplo, pescoço que tem muito mais gordura do que proteína, ele é gordura e osso, né, a proteína é pouca, então às vezes você faz um balanço, tenta fazer um balanço para o cão e esse balanço, ele não está tão proteico, ele está mais energético, então você vai dar uma carga grande de caloria no cachorro. Exatamente! E o que que constrói músculo? É proteína! Entendeu, galera? Então é exatamente isso. Por que que todo criador, a primeira coisa quando ele vai trocar de ração, quando ele conhece uma ração, ele pergunta, ah, o criador já faz o contrário, às vezes ele esquece o restante, fala quanto tem de proteína, só que aí, mais uma vez, gente, tem que saber quanto tem de proteína? Tem que saber, mas tem que saber a origem dessa proteína, até para entender a capacidade de absorção dessa proteína. Tchau! 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 Tchau!